Irmãos amados Desemprego, muita fome Gritos de guerra Desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso há de ter Quer vitória? Vai chorando, geme, chora Quer vitória? Vai chorando, geme, chora Levanta a mão, receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme, chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça, seu amor Não tenha medo da tribulação da vida Tribulação Também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou Como chorou por todos nós Na linda cruz Quer vitória? Vai chorando, geme, chora Quer vitória? Vai chorando, geme, chora Levanta a mão, receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme, chora Quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil Dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas Molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde e resolve Tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje Tu vais Com a vitória em tua mão É vitória Vai chorando, geme, chora É vitória Vai chorando, geme, chora Levante as duas É só pedir Mas vai chorando Você quer vitória? Então tu vai cantar o coro Cante comigo É vitória Vai chorando, geme, chora E aí em cima É vitória Vai chorando, geme, chora Levanta a mão, receba a bênção Nesta hora É só pedir Vai chorando, geme, chora É só pedir Vai chorando, geme, chora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL